Já já a gente começa o clima de torcida, é isso mesmo. Aqui na Castelo Móveis e Decorações, a cabeça já tá lá pensando na Copa do Mundo. É isso, Maibê? É isso mesmo, Lelinha. Pode parecer que tá longe, mas não tá não, gente. A gente tá em outubro e a Copa já começa o mês que vem, né? Já começa em novembro. E pensando nisso, pensando em vocês, vamos fazer uma campanha de estofados e hoje eu quero trazer essa proposta super bacana. Uma proposta que dá pra uma varanda gourmet, sabe? Pra gente chamar os amigos, os familiares, pra gente se reunir e com certeza tirar os jogos juntos, né? Então eu vou começar, Lelinha, na verdade, falando por este sofá. Gente, esse sofá, na verdade, vocês conseguem modular e montar da maneira como vocês quiserem. Olha qual que é a proposta. Aqui a gente tem dois assentos, tá? De um lado, um braço e, gente, do outro lado, a gente tem esse rebaixamento que já vira uma mesa de apoio. Então, ao invés de termos um braço, tem uma parte, uma lâmina de madeira que serve de mesa de apoio. Que aí você pode colocar uma bandeja, os copos, as taças, enfim. É uma proposta bem descontraída e bem funcional. As costas dele, a gente consegue fazer a composição de dois tecidos, de dois revestimentos diferentes. Aqui, no caso, a gente colocou no coríssimo caramelo, que é muito bacana, dá um charme muito especial, principalmente para quem faz divisão de ambientes, sabe? Tem a varanda, é integrado com a sala de TV, enfim. Então, dá um charme muito bacana, muito especial. A gente colocou aqui também essa mesinha, né? Vai receber um, um amigo, enfim, a família. Também puxa a mesinha, apoia o balde de pipoca, apoia os bols com petisco, apoia o copo, enfim. Então, é uma proposta super funcional, super charmosa. E o mais bacana é que a gente consegue encomendar das medidas que vocês quiserem. Ah, mas Bia, eu quero a mesa de apoio do outro lado. Pode? Pode também. Então, a gente consegue personalizar da melhor maneira para o seu ambiente. E essa questão de personalizar faz toda a diferença, porque nem sempre um móvel que você gosta, um móvel que você acha bonito, cabe no seu ambiente. Às vezes, ele pode ser pequeno ou grande. Quer dizer, você poder personalizar na medida que você precisa e nas cores que você gosta, é sempre muito legal. Não, isso é maravilhoso, Lelinha. E esse modelo também, gente, se vocês quiserem, ele faz com ches. Sabe, Lelinha, a ches, que é o prolongamento do assento para você esticar as pernas? Então, é isso. Você escolhe a quantidade de assentos, você escolhe se você quer com ches ou sem ches, você escolhe se você quer com um mês de apoio ou sem mês de apoio, enfim. Então, se você quer preparar a sua casa realmente para ter um ambiente gostoso, aconchegante, para assistir aos Jogos da Copa, ainda dá tempo de você encomendar e personalizar o sofá e o móvel, na verdade, da maneira como você quiser. Então, eu vou fazer o convite para vocês virem e conferir de perto esse sofá e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Obrigado.